Eu recebo hoje no estúdio da TV Educar a atleta de taekwondo daqui de Ponte Nova, Andréa Barsanti, que vai contar um pouco sobre a história de vida dela no esporte. Andréa, muito obrigada pela presença na TV Educar. É um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, Clarissa. A gente veio aqui porque a gente gostaria de divulgar mais o esporte. No ano de 99, fui campeã brasileira pela cidade, pela Academia Derion e pela Academia Campeões. Tive 4 medalhas de campeonato mineiro, mas ano passado, em 2014, nós somos campeãs femininos com o pessoal do Perseverantes da Ponte, em que a nossa equipe feminina ganhou de todas as equipes o melhor tempo, o melhor condicionamento físico e todos ganhamos medalhas de ouro. O que te incentivou a praticar esse esporte, que é um esporte também caracterizado como sendo masculino e você, como mulher, conseguiu medalhas, tanto em Minas quanto em nível nacional? Na verdade, assim, a minha família, a minha mãe é filha de italiano e filha de índio. Porque a mãe dela é filha de índio. E a gente tem essa cultura de guerreiro, essas coisas assim, né? Eu nunca havia pensado. Mas um dia Deus despertou meu coração para a arte marcial, que é uma coisa que você exercita todo o organismo, né? Todos a perna, o braço, o abdômen e define o corpo da mulher muito rápido também. E comecei a fazer no ano de 99, né? E tomei gosto pela coisa e gostei daquilo. E não parou mais. E o Campeonato Mineiro eu ficava muito emocionada, assim, de estar vendo aquelas meninas todas, os mestres, né? Hoje eu conheço o Mestre Lander, Mestre Fernando, Mestre Starling, que são mestres de fora, mestres de Londrina, né? Pratiquei também capoeira um tempo, gostei também, gosto de capoeira, patrimônio nacional agora. Fiz a corrida, participo dos perseverantes da ponte, equipe muito forte, que também tem que ser incentivado, né? E só tive que parar, devido a um problema que eu tive, eu tive um princípio de câncer um tempo atrás, mas graças a Deus, via tempo, me tratei e hoje estou curada para voltar aos treinamentos novamente. Não desistiu. Não desisti. Creio que Ponte Nova não pode ficar para trás, né? Todos falam assim que aqui, às vezes falam que a cidade foi esquecida, eu não acho isso. Até porque Ponte Nova tem um histórico de atletas e ex-atletas que já carregaram o nome do município por vários locais aonde passar. Com certeza. O Hudson, da corrida, tive um acervo municipal vendo as minhas divulgações, que quando eu ganhei o Campeonato Mineiro, vi ele, assim, o Hudson em todas as competições, medalha de ouro, como outros atletas também, né? Um que agora corre no Perseverantes também ganhou várias medalhas. No Taekwondo, já vi a Juliana Lessa, né? Levou o nome de Ponte Nova há muito tempo, medalha de ouro também. Outros atletas de competição. E, assim, volto a relembrar, tem atletas aí escondidos que já lutaram comigo, que não resolveram voltar. Vamos voltar, gente. Porque não é a idade que nos impede de, né, de poder praticar um esporte. É a sua força de vontade. Você chegou a ganhar algum dinheiro como atleta profissional? Não ganhei, mas eu fiz por amor mesmo, sabe? Eu faço esporte porque eu amo esporte. Acho que o esporte, ele te traz benefícios, ele te faz um caráter diferente, né? Você consegue desenvolver um intelecto, um desenvolvimento físico bom. Além de você não entrar em bebida, não entrar em drogas, né? Você consegue persuadir outras pessoas a cuidar de si mesmo. Então, isso não tem preço, sabe? O dinheiro a gente precisa dele sim, né? Claro, porque você tem que ter uma alimentação, você tem que ter um apoio de suplemento, você tem que ter uma academia pra você malhar, porque às vezes a pessoa vai pra corrida, vai pra um campeonato mineiro sem condicionamento físico, chega lá, não aguenta. Precisa desses acompanhamentos todos. E as pessoas acham assim, ah, eu não vou precisar fazer esporte. Precisa, por quê? Você é revestido de osso, músculo e pele. Se você não cuida do seu músculo, o que que acontece? O revestimento do osso fica vulnerável. Então, quando você não reveste o seu músculo, fortalece ele. Quando chega os 30, os 40, você não tá aguentando mais nada, começa as doenças a aparecer. Então, o esporte é importante. Não é só você praticar pra ganhar dinheiro, é praticar pra você ter saúde, que é o importante. Falando em saúde, me remete àquilo que você já comentou no início, que você teve um princípio de câncer. Em algum momento dessa sua fase, você pensou em desistir, você achou que você não ia conseguir? De que forma que o taekwondo e o esporte te ajudaram a superar esse momento? Então, eu tive esse princípio de câncer, né? Eu fui ao médico, aí o médico falou, Andréia, você tá com uma ferida, precisa ser cuidada. E, mas Deus é tão maravilhoso comigo, porque quando eu tava lá, uma tia minha estava no consultório comigo. E eu estava lendo um livro, que todo mundo quando lê, pensa que é um livro, assim, que você fala demais, né? Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Meyer. E esse livro fala, assim, que Deus está sempre aonde? No meio. No meio da onde? Da tempestade. Pra acalmar aquela tempestade. E aquilo ali me deu força, né? Eu falei assim, não, Deus tá comigo, eu vou conseguir vencer, né? E pensava no esporte, nunca mais vou poder fazer e tal. Aí Deus foi me fortalecendo, meu coração, sabe? E eu fui praticando esporte, vendo que meu tratamento tava dando certo. E graças a Deus, hoje eu tô curada, pra graça de Deus, e de volta aos treinos. Andréia, antes da gente encerrar, fala um pouquinho sobre as suas medalhas aqui, da esquerda pra direita, são as medalhas, não é isso? Do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Mineiro, perdão, do Campeonato Brasileiro. Essas, pode falar de cada uma. Então, essas vermelhas e azul são do Campeonato Mineiro. Foram em Betim, Neopodina, Contagem, né? A do Brasileiro foi no Campeonato de Mariana. Essa medalha tem uma história, né? Eu havia perdido o patrocínio, né? E eu fui de carona, dormi no chão do estádio e machuquei o joelho, mas ganhei o campeonato. Que bom, tá vendo? E essa foi do Perseverance da Ponte, no ano passado, 2014, equipe feminina, todos ganharam medalha de ouro. De todos os atletas de competição da UFV, nós ganhamos todas as medalhas, não só feminina, como masculina também. Andréia, infelizmente o nosso tempo é muito curto, a sua história de vida é uma história de uma pessoa guerreira, batalhadora. Eu agradeço muito a sua presença aqui na TV Educar. Pode aproveitar o restinho do espaço que a gente tem para deixar a sua mensagem de apoio, fazer os seus pedidos de agradecimento. Enfim, o espaço aqui é seu. Eu espero que você volte numa próxima oportunidade para a gente continuar falando desse assunto e da importância que é ter o esporte na vida da gente. Certo. Eu queria deixar uma mensagem, assim, para a Ponte Nova, para todas as pessoas que fazem esporte. Não só da capoeira, taekwondo, maitai ou corrida. Não desista do seu sonho. O sonho pertence, Deus colocou no seu coração, é porque tem que ser. Lute por ele, vença com ele, né? Se dedique a ele, busque o seu sonho através de patrocínio. Abra um leque para os patrocinadores de Ponte Nova. Estou aí à disposição, não só para mim, como os atletas também da academia de taekwondo, né? Como dos perseverantes, como os outros atletas de competição que eu sei que tem em Ponte Nova. E quero deixar assim, a vida só depende de você. Deus já te deu ela e é bom você cuidar. Obrigada. Quero falar do Opção Jeans, né? Medida certa. Opção Jeans é lá na Benedito Valadares 52 e a medida certa é também na Benedito Valadares. O Bruno está lá esperando vocês. Ótimo. Preparador físico, estou gostando. Tá? Muito obrigada. Que Deus abençoe a cidade de Ponte Nova e sei que Deus vai levantar aqui muitos atletas.